Fala aí galera, hoje eu vim falar pra vocês aí sobre o sistema operacional aí pra PC, o Elementar OS E eu vou tá passando uma lista aqui pra vocês dos melhores sistemas operacionais de plataforma livre Inclusive esses sistemas são tudo código criptografado, códigos fechados Alguns são utilizados por modo de comandos no painel, certo? E alguns são parecidos com o Windows galera, limita a plataforma de Windows, a facilidade de mexer igual o Windows Embora alguns deles não tenham muitos programas pra instalar Mas eles são bons porque é difícil eles pegarem vírus, alguns já vêm com seus próprios programas, outros aceitam os programas do Windows E esse aqui é o Elementar iOS É um sistema Linux baseado também na plataforma do Ubuntu E o legal dele é que você pode pagar quanto quiser, 10, 20, 30 dólares ou personalizar o valor que você quer pagar E adquirir Esse aqui ele tá na plataforma de... ele é 1,4 GB de tamanho E ele tá na plataforma de núcleo de 64 bits no processador, certo? E como esse tem vários galera, tem... Segundo pesquisas, a galera indica muito esse aqui, o Elementar OS O Ubuntu, em primeiro lugar também Como potente, que dá em máquinas tanto novas como antigas, algumas dependendo Lógico que o computador quanto mais novo você usar, melhor, né? Mas em primeiro lugar, muitos falam que o bom seria o sistema Linux Ubuntu Para quem não quer usar o sistema da Mac, né? E nem quer usar o Windows Porque ultimamente os Windows tão com muitos problemas Negócio de chave, negócio de atualização Que tem que pagar, não sei o que E... E ele torra o processador muito do cara O Windows, as memórias Então esses aqui não galera, é livre É livre e você pode utilizar desde as plataformas mais antigas até as mais modernas Em primeiro lugar, você pode estar usando aí o Ubuntu Certo? Em segundo lugar, você pode estar usando o... Vou pegar aqui a lista O Linux Mint Voltei, pois é, ó Aqui tem uma lista aqui, ó Em primeiro lugar, você pode estar usando o Ubuntu Lembrando, é Linux Tudo são Linux Segundo, o Linux Mint Esse aqui, ó Mint Linux Mint E em terceiro lugar, o Elementar OS Em quarto, segundo eu li, um dos melhores também é o... Zorin OS Zorin OS E em quinto, galera Sistema operacional Tem o Manjaro 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 Linux Também Plataforma livre Livre de vírus, de tudo Agora, não é igual o Windows Às vezes você Quer baixar um programa Pra instalar, pra fazer edição de vídeo Ou música Ou isso, aquilo outro Às vezes não tem, tá entendendo? A plataforma Linux Ela só vai ter o que... Você só vai poder usar o que tiver Nos provedores de pesquisa dela Inclusive, tem muitos programas Que ele tem assim A opção é O Windows ou Mac Pra quem usa o Windows Mas quando você entra usando o sistema operacional Linux Em algum site aí Que você for baixar Às vezes tem a plataforma O Windows Mac ou Linux Quer dizer que Aquele programa Ele serve tanto pra um Windows Como pra um Mac Ou como pra um Linux Certo? Então Não tô ensinando E incentivando ninguém A usar o Linux não Mas às vezes a pessoa Tá cansada do Windows Porque só bate dor de cabeça Escolhendo com o computador É muito vírus Memória Torra a memória Torra o processador É lento E fica só querendo cobrar Cobrar, cobrar, cobrar Então você quer trocar Pra um que não cobre nada Só uma vez Tem esse aqui Linux Tem em quinto lugar Eu falei Primeiro Ubuntu Segundo Linux Mint Terceiro Elementário OS Quarto Zorin OS Em quinto Manjaro Linux Em sexto galera O Robo Linux Ele também é muito bom Aí em sétimo Você pode estar usando O Fedorian Ou o Debian Que é Linux também Depois você pode estar usando O Linux Def O React OS Ou o Neutranner Você também pode estar usando O Challenge OS E outros sistemas operacionais Bom que eu vi Que várias pesquisas Mostram muito É esse aqui O Solus OS Sistema Linux também E por último Tem o True De True verdadeiro O True OS Certo E o que vale Ressaltar aqui Pra essa galera Ah esse cara aí Eu não comecei A usar a internet Ontem não galera Eu uso a internet Na maior Quando vocês ainda Tavam nas fraldas De vocês aí Dos pais de vocês Eu já usava O Windows Os 95 Comecei no 95 Pulei pro 98 Depois pro XP Graças a uns colegas meus Uns amigos meus aí Que me apresentaram A tecnologia Então eu pude crescer Junto com eles E a gente começou A partir do 98 Do 95 Depois o 98 Depois o XP Depois o Beta E aí por diante Vem o 7 O 7 O 7 Ultimate O 8.1 Que pra mim Os melhores de tudo Em ter agora O que eu achei Foi o 8.1 E esse que eu tô usando Agora que é o 10 Só que esse 10 Tá pior Porque ele deixa A minha máquina Antiga Ele deixa a máquina Muito pesada O Windows 10 Então o melhor Seria o 8.1 O XP galera Ah mas o bom é o XP Eu não recomendo Ninguém usar O Windows XP Porque ele dá Aquele problema De tela azul Ele torra a memória E torra o processador Do seu computador E a placa de vídeo Então Você pode usar o Linux Certo Alguns computadores Já vem até com eles E o que eu deixo Pra esses engenheiros A mensagem É a seguinte É porque tipo Eu sei que é complicado Trabalhar Eu sei que é complicado Desenvolver Fazer ciências Na computação Criar uma plataforma De programas Robotizados Pra PC Que a verdade é essa O computador é um robô O que você pede Ele vai Ele mostra E você decide Se quer ou não Mas É uma coisa que Aparentemente É complicada Mas por outro lado É tão simples De se fazer E muitas das vezes Eles não deixam Você chegar no mercado Pra competir com eles Porque eles querem Vender as porcarias deles Que só serve De torrar a memória E processador E placa de vídeo Pra que eles Continuem ganhando Então eu acho Então eu acho que isso aí É vergonhoso Até pra eles Mesmes Esses caras Que desenvolvem A questão Os caras Da Microsoft É vergonhoso Pra eles Mesmo Porque Ah mas Tu não sabe O que estão falando Eu sei Cara Eu sei Porque eu vou Te dizer o seguinte Vamos supor Eu tenho um celular Eu uso 10 anos Eu uso o celular Pra navegar Fazer tudo O sistema dele É um sistema Android E é claro que não é Tão complexo Como o Windows Mas é um sistema Android E você vê um Android Dando tela azul Igual o Windows XP Você vê um Android Consumindo muita memória Muito processador Você vê um Android Pegando vírus Não vê Então quer dizer Que os caras da Coreia Criaram A Coreia do Sul Criaram o Android Que é um sistema operacional Pra celular Que na minha opinião É o melhor sistema do mundo Que existe É o melhor do mundo Aí vem os caras Que nasceram ontem Só porque estão cursando Faculdade Não sei de que Aí querem se achar Mais inteligentes Do que a gente Que começou lá No tempo raiz mesmo No tempo pré-histórico Então a questão é essa Galera O sistema operacional Que você deve escolher Você tem que levar Em consideração O que você quer Agilidade Ou confiança Estabilidade Ou um que rode Máquinas velhas E o Linux Ele proporciona isso Se você souber Pesquisar direitinho Tem um pra cada estilo E tem um que abrange todos Então tá a dica aí Galera Eu vou continuar usando O Windows 10 E assim que der pau Aqui Que ele já tá dando Os primeiros sinais De dar pau Eu vou Pra tentar salvar A minha máquina Que essa máquina Que eu não comprei Porque condições De comprar Eu não tenho Como vocês podem ver A tela é quebrada Eu consegui aí Uma barganha Na verdade Eu comprei Mas é como se fosse Tipo Você vai comprar Um carro novo É tanto Mas se você quiser Comprar um carro velho Um Fusca Que dá problema É só o que tem A gente Galera vendendo aí Até por mil reais Do mesmo jeito Foi esse computador Eu comprei ele Bem barato Porque era o que Eu podia pagar Pra que eu pudesse Me desenvolver As minhas coisas Que eu preciso Nos projetos De bike Projetos De solda De quadros Desenho Então Mas ele é um computador Que ele já é muito antigo E já tá muito baqueado Eu tive que fazer Várias adaptações Uma das primeiras Foi tirar o monitor Padrão Que quebrou Pra botar o monitor Externo A segunda Foi botar um mouse Pra que ele pudesse Durar mais E um teclado Pra não usar Os próprios Originals dele Porque quando usa Ali é Dor de cabeça E resumindo A dica que eu dou É essa Se às vezes Você quer tentar Usar uma coisa Boa Tá cansado Do Windows E os problemas Que ele dá Porque se você Reclama Pro sistema Da Google Da Microsoft Eles não tão nem aí Se os que pagam E reclamam Eles não tão nem aí Imagina você Que tá usando aí Vamos dizer De favor deles Né Vamos supor Que você tá usando O Windows Sem ser o original Pago Você tá usando De favor O que ele disponibiliza Gratuito pra você Beleza Você não deve nem reclamar Você deve levantar A mão pro céu E agradecer É Mas também a gente Não tem que ver Que nem um Android Eu paguei um absurdo No celular Vista E graças E graças a isso Eles deixam o sistema livre Eles não ficam Me cobrando Atualização Dinheiro Pra uma nova versão E já A questão da Microsoft Que eles querem Tipo sei lá Enricar É isso Sem necessidade Eles deviam cobrar Só um preço X E você comprar E pronto Mas não Aí vem uma pegadinha Atrás da outra É igual aqueles Vendedores de plano De De telemarketing Você diz uma coisa E eles querem com outra Nunca Nunca param Nunca tem limite Eles acham que você É rica Tem dinheiro Então galera É isso Se você Não quiser usar O Windows XP Nem o Windows 8.1 Nem o 7 Ultimate E nem o 10 Quiser testar o Linux Aí ó Tem muitos Que pode ser Até que funcione legal Mas lembrando São limitados Porque tem muitos Programas que não rodam Nele Que os caras Que fabricam os programas É como se eles Fossem apadrinhados Pela Microsoft Tipo eu vou criar Aqui o Navegador Mozilla Firefox Aí o primeiro A mim procurar A minha ideia Eu tento vender É o Bill Gates Com a Microsoft Aí ele vai dizer Ó Eu vou te pagar Você vai fazer Mas você vai botar Ele exclusivo Só pra Windows Qualquer outro sistema Que quiser baixar Pra rodar Não vai dar Então é tipo isso É uma coisa Que eles fazem Entre eles lá E eu acho que Nem precisa Na necessidade disso Porque quando eles fazem isso Ao invés de ele estar Abrindo mais as portas Da tecnologia Do futuro Eles estão Cada vez mais Deixando Tudo no tempo Da pedra Regredindo Coibindo Entendeu Então fica aí Desabafa O apelo aí Pra galera aí Que gosta aí Tecnologia E E resumindo Eu reclamo assim Mas se amanhã A gente tem que ser grato Pelo que tem A gente pode usar celular A gente pode Usar robô Fazer qualquer outra coisa Que faça o serviço Já que Não tiver mais Desproporcional Usar Um sistema Que dê tanto defeito E escolha E tanto os periféricos De um computador pessoal Desktop Certo Valeu galera Tchau Tchau Tchau